Oi gente, boa tarde. Hoje eu tô aqui pra gravar, tô sem minha Dinda, sem a Carmen aqui de novo, porque ela tá em Porto Alegre, eu tô aqui na praia, tá uma confusão, nossa, tá uma correria. Mas tô aqui passando pra dar um beijo primeiro pra vocês, por exemplo, toda minha loja com descontos de 30 a 60%. A minha coleção de inverno toda tá com descontos de 60%, a coleção de verão tá com descontos de 30 a 50. Então tá valendo super a pena, as bolsas tão com preços maravilhosos, eu vou filmar um pouquinho aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada, acho que vocês vão adorar. E aqui um pouquinho do que tá passando na promoção, são todas essas peças aqui disponíveis, gente, as bolsas também tão com descontos bárbaros, com descontos de até 50%, os sapatos com descontos de 30 a 60%, as botas com descontos de 60%, tá maravilhoso, os escarpins, esses tamanco aqui também, que todo mundo adora, que é o nosso tamanco desejo, as pochetes, as sandálias maravilhosas. Espero todos vocês nas lojas, tanto da praia, quanto de São Paulo. Espero vocês aqui em Atlântida, na Avenida Paraguaçu 5041, e lá em São Paulo, na Rua Colômbia, número 84, com os jardins. Obrigado. Obrigado.